Produtores da área de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, recebem investimentos para incentivar a agricultura familiar na região do semiárido brasileiro. A repórter Isabela Azevedo tem mais informações sobre essa ajuda. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Cerca de um bilhão e meio de reais estão sendo investidos em projetos para apoiar a agricultura familiar no semiárido brasileiro. E sobre esse assunto eu converso agora com Kênia Marcelino, que é gerente de desenvolvimento territorial da Codevasf. Kênia, quais são esses projetos? Boa noite. Boa noite, Isabela. A Codevasf desenvolve vários projetos de desenvolvimento regional. Os grandes trabalhos, projetos que a gente está desenvolvendo em 2013 são o programa de revitalização, o programa Água para Todos, o programa de apoio aos arranjos produtivos e o programa de apoio à agricultura irrigada em toda a sua área de atuação, que é o Nordeste brasileiro e em Minas Gerais, na região Sudeste do Brasil. E tem algum desses que você pode destacar para a gente? Na realidade, cada um tem sua particularidade. A parte de agricultura irrigada, a Codevasf apoia grandes projetos de irrigação, o Água para Todos, ela provém de infraestrutura hídrica, pequenos produtores e famílias que não têm local para armazenar, não têm uma outra possibilidade de água, principalmente nesse momento que a gente está vivendo essa estiagem no Nordeste. A agricultura familiar é beneficiada também pelos projetos de arranjos produtivos locais, onde são potencializadas as atividades produtivas que têm vocação nas regiões que a Codevasf atua. Então, desde o apoio de infraestrutura produtiva até o fornecimento de equipamentos e implementos para essas famílias. E esses equipamentos são repassados para cooperativas, associações? Como é que funciona? Ah, sim. Esses equipamentos e materiais, eles são repassados tanto para entidades do setor público, governos estaduais, governos municipais, quanto para entidades sem fins lucrativos, associações, cooperativas. E hoje a gente tem um diferencial que a gente está atendendo também diretamente as famílias que são públicos de extrema pobreza, aquelas que estão inscritas no cadastro único do governo federal, que são beneficiadas por meio do Brasil Sem Miséria. E as famílias que querem ter algum tipo de ajuda da Codevasf, o que elas devem fazer? Elas devem encaminhar suas solicitações da Codevasf, ou então entrar em contato ou procurar as agências, as superintendências da Codevasf nas regiões de atuação e apresentar as propostas. Será feita a visita de viabilidade técnica, social também, e verificar se aquela família, se aquela entidade, se ela se enquadra nas prioridades do programa. E se for possível e houver dotação orçamentária, essas ações serão atendidas. Muito obrigada pela entrevista. Cerca de 15 mil famílias, Renata, estão sendo beneficiadas por esses projetos da Codevasf. Mais informações no site da Codevasf.